O que é isso? Os pássaros do Hitchcock? Você tem a andar para onde foi? Estás a ouvir ali um gangue? Sim, um gangue. Um gangue? Aonde? Estão a ouvir muitas mães! O que é que se passou aqui? Isto são os pássaros do Hitchcock? O que é isto? Eu nunca vi isto na vida. Aqui não. No mar vês. Não é? O que é isto? Ei! Não, não. Onde é que elas estão a ir? Não sei. Mas elas sabem que os contatos de Luís têm comida. Sempre tiveram. Não é só hoje. Elas estão a ir para aquele lado. Mamma, olha elas ali. Olha ali no telhado. Sim. Olha ali de longe. Olha ali de longe mamã. Mamã, olha ali de longe. Tantas. Olha ali de longe. De longe aonde? Ali. Ali. Ao fundo. É ali. Estão a ver? Ah, não consigo ver. Olha o barril, se calhar. O que é que estão? Estão todas a fazer aqui? Se calhar tem alguma aqui em cima da nossa casa? Não, não é? Se calhar tem. Não, não é? Não. Não. Acho que está tempestadito. Vem mais, vai mais! Vem por aqui estamos lá, aço da Для bride. Como é que elas vão? Eu tudo em cima é mamãe. Mas elas, todas juntas... Ah, já estão embora. Ah, não, por aí! Estão em todo lado, isso não é normal. Vê se apanhas uma para a gente assar no forno. Gabotas? Sim. Eu acho que elas não têm perdura natural porque elas devem ser de saber tão mal. Tudo cheio de gabotas. E elas estavam ali no telhado e de repente foram todas embora. Hummm! Cheio! Será que elas pensam que aqui há peixe? Se perguntou o papá se está a cozinhar peixe. Não, ali... Ali naquela... Papá! Mas olha, uma... Lembra-se que ali naquela casa o senhor estava a assar, provavelmente era sabinho. Não, mas elas estão a ir para ali, para... para longe. Não, elas estão a ir para o lugar onde o senhor está a assar. Mas isto não é normal. O senhor provavelmente está a assar sozinha. Mas isto não é normal. O senhor provavelmente está a assar sozinha. Olha, estão a voltar para o telhado. Sim. Sim. Elas falam umas com as outras. Elas dizem... Agora vamos... Agora vamos para o telhado. Agora vamos sair do telhado. Vamos lá. Que fenómeno é este? Alto de sozinha. Ah, tem ali a fundo. Não se vê no telemóvel. Tantas. Ali ao fundo. Iiii... Parecem... não sei o que, agafinho. Sei lá o que é que parece. Parecem formigas. Jesus. Parecem formigas no ar. Estão todas a ir para o lugar onde o senhor está... Agarradas gaibotas. Estão todas a ir para o lugar onde o senhor está a assar. Provavelmente está a assar sardinhas. Estão todas do mundo assim... Sardinhas... Não, Tiago. Há umas lá ao fundo. Lá ao fundo, lá ao fundo, lá ao fundo, lá ao fundo. Sim, sim, sim. Eu sei, mas... Lá ao fundo. Está ali um gato. Um? Um gato ali. Vai comigo aí, Batas. Batas. O que é que está a acontecer aqui? Eu acho que elas já estão a ir embora daqui. Não. Elas vão embora, depois voltam. Não, não são. Elas estão a fazer a sua tradição. Qual é a tradição no web e para aqui? Ah! Tantas! Não, a tradição é... E se elas vão-nos começar a atacar? A tradição é... É andar à volta... Eu acho que é... Andar à volta de lugares, sem parar. E se elas vão-nos atacar, hein? Ah... A maneira mais chata delas atacar é a cagarem acima de nós. Shhh! Porquê que tu disseste assim? Shhh! Não digas isso, hein? Até fazer cocó em cima de nós. Pronto, exato. De maneira mais simpática. O que é que elas andam a fazer aqui? Dá a volta! É, assustas-te para ver se se vai embora. Precisa-te. Precisa-te. O que se costuma dizer é a Gai? Vá a fazer uma... Na terra, tempestade, no mar. Ela está cansada. Eu também estou cansada. A lua... Não está. O sol também não? Não está. Se escolher. É, assim... Não está. É, bom. É, ó... É, ó... É, ó... É, ó... O que é isso?